Que já começa com informações ao vivo a participação da Renata Albuquerque, que vem com informações ao vivo lá de Chapecó, que vocês têm acompanhado, né? A Renata agora vai atualizar pra gente porque hoje aconteceu a coletiva, a imprensa, para levantar novas informações sobre a morte daquela criança que cai do quarto andar, né, Albuquerque, de um prédio lá em Chapecó na última sexta-feira. E a Renata deve ter acompanhado a coletiva e traz um resumo pra gente das informações que foram apresentadas pela investigação policial desse caso, dessa fatalidade, né, dessa criancinha que estava sozinha no apartamento quando cai da janela. Ô Renata Albuquerque, uma ótima noite pra você de quarta-feira. O que você pode nos trazer de informações do que aconteceu, o que a polícia apresentou aí nessa coletiva? Renata Albuquerque, a informação ao vivo é contigo. Boa noite, Zanotto. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta. A coletiva de imprensa foi ali por volta das três e meia da tarde. O delegado não adiantou muitas informações, até porque o caso ainda está no processo de investigação. O laudo da polícia científica ainda não foi recebido, ele ainda está ouvindo algumas testemunhas, já ouviu cerca de dez pessoas, e dessas dez pessoas, a mãe e o padraço, né? Eles dois, o delegado chegou a ouvir duas vezes. E numa dessas escutas, ele disse que a mãe falou que não levou a criança porque eles iam de moto ao supermercado e não tinha como levar essa criança no transporte. Eu estou aqui com o delegado, Zanotto. Ele vai conversar conosco e vai passar as informações, vai atualizar o telespectador do Cidade Alerta. Boa noite, delegado. Seja bem-vindo aqui ao Cidade Alerta. Boa noite, boa noite, Zanotto. Como já dito na coletiva hoje à tarde, né? Estamos, então, na fase de trazer elementos para a investigação. Desde que tivemos conhecimento, então, desse fato, esse fato grave, na sexta-feira a Polícia Civil foi acionada, comparecemos no local. Estamos trabalhando, eu venho trabalhando desde sexta-feira, no caso. Sexta-feira à noite, estava de plantão, sobre aviso. Então, trabalhei sábado, domingo, incansavelmente. A gente vem trabalhando em cima desse caso, em razão da gravidade do fato, né? E é uma situação que estamos trabalhando com bastante seriedade, né? A fim de detalhar todos os detalhes, todas as circunstâncias que resultaram nessa tragédia, né? Na segunda-feira, terça-feira, eu até não consegui atender a imprensa, tendo em vista que passei os dois dias ouvindo pessoas. Foram mais de dez oitivas nesses dois dias, né? Foram ouvidos familiares, foram ouvidos moradores do apartamento. Ouvi na segunda-feira a mãe, tendo em vista que na sexta-feira não foi possível ouvir a mãe. Estava em estado de choque na sexta-feira. Então, a mãe foi ouvida na segunda-feira. Várias testemunhas foram ouvidas. Aí, resolvi intimar novamente a mãe e o padrasto para terça-feira. Essas foram ouvidos novamente. E, então, estamos agora nessa fase de trazer elementos para a investigação. Com esses depoimentos, mais de dez pessoas já foram ouvidas. Outras serão ouvidas ainda no decorrer da semana, no decorrer das investigações. O setor de investigações da DPKM aqui de Chapecó também está trabalhando no caso. Eu, então, solicitei que a equipe produzisse um relatório com as imagens, tanto da proximidade ali de onde ocorreu, também do local onde eles declararam que teriam ido. Então, esse roteiro, esse caminho está sendo feito pela equipe de investigação, trazendo imagens onde será produzido um relatório para a gente ter certeza de como aconteceu esse deslocamento, a saída ao supermercado, que é o que a mãe e o padrasto relataram, que eles teriam saído de casa para uma saída rápida de aproximadamente 20 minutos. Então, a gente agora, através do setor de investigações, a gente está trazendo informações, imagens para comprovar essa afirmação. Ainda além disso, estamos também aguardando agora os laudos da Polícia Científica. A Polícia Científica agora está produzindo o relatório do que foi verificado ali na sexta-feira à noite e também ainda aguarda o laudo do IML. Quando estiver com tudo isso no inquérito policial, a gente vai poder concluir as investigações e imputar responsabilidades, então, para quem for o caso. Delegado, o senhor está no aguardo dessas imagens para saber sobre todo o trajeto, mas sobre o que aconteceu dentro do apartamento, como o senhor adiantou ali na coletiva, que uma vizinha chegou até a ver alguma movimentação, a questão da criança subir no sofá, Zanotto, e ter o acesso à janela que não tinha a rede de proteção, não é isso, delegado? Isso, o apartamento não contava com redes de proteção. No quarto, havia uma tela para mosquito, na sala não havia nem isso. Questionado até o casal por que não tinham colocado ainda, já moravam há alguns meses, quase um ano, relataram que por condições financeiras ou por burocracia em razão do apartamento ser alugado. Aí teve uma testemunha, que é muito importante no caso, que ela é moradora do apartamento de baixo. Tendo em vista que há uma parede grande ao lado do prédio, uma parede que acaba refletindo a sombra das janelas do apartamento, ela disse que ela estava sentada na sala, assistindo televisão e ouviu barulhos no apartamento de cima. No que ela olha na parede, ela vê a sombra de uma criança pulando no sofá. Ela via a sombra da criança pulando, né? Até ali tudo normal, ela não tomou nenhuma providência, tendo em vista que também ela não sabia que a mãe da criança não estava no local, né? Aí ela percebeu que aquele barulho parou. Poucos segundos, poucos minutos depois, ela olha novamente, ela percebe a criança na janela já. A criança na janela de pé, segurando uma mão no vidro e uma mão na parede. Nesse momento, ela se assustou e ela relatou para mim que pensou em gritar para a menina sair da janela. Porém, né, ela, naquele momento, naquele segundo ali, ela imaginou que a criança poderia se assustar e ela resolveu não gritar. Mas aí, na sequência, ali naquele momento muito rápido, ela disse que ela só percebeu a criança caindo. Delegado, muito obrigada pelas informações. Zanouto, eu volto contigo, mas a gente faz questão de voltar aqui, da próxima vez que o delegado trouxer todo esse caso concluído, para trazer as informações para o nosso telespectador aqui de Cidade Alerta. Tchau.